Ô minha gente, olha, vamos pra Paranaíba agora, porque o governador Reinaldo Azambu já esteve por lá, né? E liberou mais de 23 milhões pra cidade, né? Um montante aí que será destinado para investimentos na saúde e também infraestrutura. O governador está cumprindo aí a agenda no município na manhã desta quinta-feira. Vamos ver. Olá, bom dia, Rude. Bom dia a você que acompanha o TVC Agora. E mais de 23 milhões em novos investimentos para Paranaíba serão liberados pelo governador Reinaldo Azambuja nesta quinta-feira. É que o chefe do Executivo Estadual estará nesta manhã aqui no município para autorizar obras de infraestrutura, saneamento e saúde. A solenidade de liberação de recursos será realizada na Avenida Durval Rodrigues Lopes, no centro aqui da cidade, e participarão o prefeito Maicon Queiroz, também o presidente da Câmara Municipal, vereador Edmar Pires, e os secretários estaduais Eduardo Riedel, de infraestrutura, também Eduardo Rocha, governo e gestão estratégica, e Geraldo Rezende, secretário de saúde, entre outras autoridades políticas. Reinaldo Azambuja também vai dar ordem de início de serviços para o recapiamento de diversas ruas aqui da cidade, além também de autorizar a obra de expansão do sistema de esgoto de Paranaíba e liberar a abertura de licitação para a construção de uma estação de tratamento de água aqui no município. Ele ainda vai inaugurar uma obra de aumento da rede coletora de esgoto, além de assinar um termo de concessão de incentivos fiscais com o frigorífico Golden Max e repassar 52 títulos de regularização fundiária para moradores do Jardim das Paineiras e entregar 29 cartões do programa Mais Social para famílias carentes aqui da cidade. O governador também vai autorizar a instalação de uma arena esportiva do programa MS Bom de Bola aqui em Paranaíba, além também de assinar dois termos de intenção com o município, um para permitir o uso de equipamentos hospitalares permanentes na Santa Casa, como ventiladores pulmonares e respiratórios de UTI, e outro para a construção de 10 leitos de UTI aqui na cidade.